Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Gente, hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, vim contar um pouquinho do poder de Deus na minha vida, de como Deus agiu na minha vida. Hoje eu vim falar do porquê que eu demorei estar tendo meu segundo filho e o meu águia que Deus fez na minha vida, me dando o Ezequiel, me dando meu segundo filho, Adriana, nossa genadre, para que eu pudesse engravidar do meu segundo filho. Para que vocês possam entender melhor a história, eu casei ainda muito nova, eu tive a Beatriz aos 17 anos, ainda ia contratar 18 anos, Neustoso também era bem novinho, e aí a gente decidiu, era um tento para ter o segundo filho, porque a gente não tinha condições nenhuma de ter outro filho. Aí nesse 18 anos, meu esposo arrumou um serviço em uma transportadora de alimento, onde ele tinha que, na época, ele tinha que transportar alimento, era caminhão, e ele tinha que descarregar o caminhão nas costas de escada com muito peso, eram transportadoras que transportavam mais leite, e ele tinha que transportar caixas de leite nas costas de escada com caixas de leite, e nisso ele era muito novo ainda. Aí, passou um tempo, a minha sogra veio a falecer, ele teve que fazer uma bateria de exame, e nisso a gente já estava tentando engravidar do segundo filho, a Beatriz já estava com 10 anos, a gente já estava tentando engravidar novamente, e não estava conseguindo, só que eu tinha muito medo de ir no médico e ver a resposta do médico, porque quando a gente não quer engravidar, porque a gente não quer, é uma coisa. Agora, quando a gente escuta, o médico fala que você não pode, aí é outra coisa. E aí, a gente já estava tentando engravidar, não conseguia, e aí Neustoso foi fazendo, a gente achava que o autodrama não era comigo, né, porque a gente acha que o autodrama é com a mulher. Neustoso precisou fazer uma bateria de exame, porque a mãe dele tinha falecido, e ele queria saber se estava tudo bem com ele, se estava tudo ok, porque, né, só teve um autodrama genética. Enfim, nesse seis anos que ele teve que fazer, nesse chacato que ele teve que fazer, o médico olhou até ele e perguntou se ele já tinha filho, aí ele falou que tinha tido uma menina, e o médico, duramente, secamente, falou assim, Ah, que bom, porque você não vai poder detenar, não. E o médico perguntou, ele perguntou para o médico, mas como assim, não vou poder detenar, não. Aí o médico perguntou, você nalha? Ele falou assim, não, não nalho, não. Aí o médico perguntou para ele, mas você trabalha com peso? Aí ele falou, trabalho, estricou qual era o trabalho dele, e aí o médico ficou conta do peso que ele carregava, tinha dado lá um autodrama nele, que ele não, não poderia ter mais filho, que ele precisaria passar por uma cirurgia lá, só que na época não tinha, até o SUS, era caro, e a gente não tinha condições, né, de fazer a cirurgia. Passou-se dois anos desse diagnóstico, nós retornando para Jesus, que a gente estava afastado, né, que a gente, tanto eu quanto o Neustoso já tinha sido evangélico, quando a gente era nas Novos, aí a gente se afastou do caminho, e passando dois anos desse diagnóstico, a gente retornou para Jesus, e aí eu ali, né, querendo ter outro filho, porque é igual eu falei, quando a gente não quer ter, não tem outro filho, porque a gente não quer uma coisa, quando a gente sabe que a gente não pode, já é outra coisa. E a gente ali no começo da nossa nova caminhada, né, com Jesus, aí eu querendo ter outro filho, querendo ter outro filho, só que eu não conhecia, mesmo eu tendo sido criada dentro da igreja, eu não conhecia muito de Didra, né, porque na época lá na Roça, que a gente era evangélico, a gente não lia muito a Didra, eu não conhecia as histórias da Didra, o que se falava, conhecia muito pouco. E aí um dia eu escutei um hino, falava da história de Ana, e aí quando eu escutei, eu fui pesquisar na... quem era a Ana, como é que era a história, o que tinha acontecido. E aí quando eu dei a Didra, né, lá na segunda rede, que eu vi a história de Ana, eu fiquei muito emocionada, e eu fiquei maravilhada, falei, gente, esse Deus que fez na vida de Ana, pode fazer na minha vida, mas ali era um desejo muito grande meu, de ter o segundo filho, por cima de ter um menino, e eu fiquei maravilhada, porque aqui eu li, quando eu sei orar a Deus naquele protóxido, gente, esse Deus que fez na vida de Ana, vai fazer na minha vida também. Aí tava tendo uma campanha na minha igreja, eu comecei a fazer, mas assim, o pedido era eu e Deus, ninguém sabia, nem Neustose sabia, né, daquela conversa minha com Deus, daqueles Neustotós com Deus. E aí um dia o pastor da igreja que a gente congregava, ele Deus usou a ele em revelação, e ele falou assim, que tava vendo umas voizinhas na tarrega do Neustose, que tava vendo Deus fazendo uma cura, falou assim, eu tô vendo Deus curando algo em você, eu não sei o que que é, mas eu tô vendo Deus curando em você, naquele momento eu li, nem nocionei. Eu agradeci muito a Deus, que nem Neustose tava entendendo, mas eu sabia a cura que Deus tava fazendo em Neustose. Aí tá, só que é no tento de Deus, não é no nosso tento, né, e ali nós tavam ali, continuando, congregando naquela igreja, né, passou-se um tento, uma irmãzinha dessas simplesinhas, que todo mundo chama de irmãzinha de pé de chinelo, foi um do que, tá, só essa irmãzinha do coque, sendo chinelinho de dedo, mas que Deus usa trenenamente, aquela irmãzinha, ela tava adreendo o culto, ela tava ali, irmã Maria, ela tava ali, Adriano Couto, e aí, antes dela taçar o microfone do tastor, olhou outra menina, que ela tá nem no sabido, esse Neustose, e ela viu a Beatriz grande nisso, a Beatriz já tava já com seus 13 pra 14 anos, e ela olhou outra menina, e ela falou assim, irmã, eu tô vendo você grávida de um menino, eu não sei se você tá tentando, se você quer outro filho, porque sua filha já está grande, eu não sei se você quer, mas eu estou vendo você grávida com um menino no colo, ali naquele momento, eu agradeci muito a Deus, que eu sabia do que, que que tava acontecendo, era o propósito de Deus se encontrando na minha vida, a Deus respondendo as minhas orações, meus genjum, meus joelhos no chão, só que quando eu falei, é no tento de Deus, não é no nosso tento, logo, passou um tento, uns dois, três neis, eu não tô lembrada, porque eu não sou muito ligada em data, passou no tento que ela entregou aquela visão que acontece, meu nariz estava indo tregar, ele foi tregar nessa neis na igreja, nisso a gente já tinha, num tentinho já de evangelho, o Neustoso já era, já tava ajudando, já o tastor daquela igreja, aí passou um tento, o tastor foi viajar, e deixou a responsabilidade daquela igreja, nas nons do Neustoso, Neustoso foi, foi entregar nessa igreja, e aí na volta, na ida eu fui de moto com ele, e na volta a Beatriz tava lá, e o lugar de pegar o ônibus era um lugar nem deserto, assim, era uma beira de Tista, mas tava nem deserto, e aí eu não voltei com ele de moto, eu voltei de ônibus, porque eu tinha que fazer conta minha Beatriz naquele ponto, porque ela foi sozinha, ela foi de dia, na volta eu precisava voltar com ela, e aí ele voltou de moto, e eu voltei de ônibus, nisso que eu tô lá aguardando, né, pro ônibus, o meu telefone toca, era já, era o pessoal da ambulância, né, da autopista, avisando que Neustoso tinha sofrido um acidente, que ainda estava na pista. Ali, né, o ônibus veio, nós entramos, né, no transporte, e desci logo na frente, onde tava tendo um acidente, e ali Neustoso tinha quebrado a perna. Só que nesse momento, gente, a gente tava pensando na vida do Neustoso, não tava nem, mas, claro que eu queria meu filho, mas já não tava nem pensando, mas, nisso, né, eu sabia do trotócio de Deus, mas eu já tava, a trototação ali era salvar o Neustoso. Neustoso ficou muito nau, ficou no CTI, ficou internado, com a perna quebrada, ele teve outras contricações, né, porque nessa época, quando ele tinha 94 quilos, ele voou na pista, então ele teve outras contricações no pulmão, enfim, teve outras contricações por conta do acidente. Isso foi em 2014, foi julho de 2014, gente. E aí, tá só no link de período de triduação ali, Neustoso, no hospital, cuidando do Neustoso, eu era diarista Neustoso, era motorista nessa época, aí ele teve que afastar do trabalho, e eu continuei trabalhando, tendo que trabalhar, fazer diário, cuidar dele, porque os treineiros 15 dias é a perna que paga, né, e depois fica por conta do NTS. aí a gente custou conseguir resolver essa parte de NTS e tudo mais, então eu tinha que trabalhar duro ali pra dar conta, né, até que ele estivesse recebendo o benefício dele, e eu era diarista, não podia atarar. Foi um período bem difícil, assim, que Neustoso chegou a ficar de cadeiras de roda, precisou de fisioterapia pra voltar a andar e tudo. Enfim, chegou 2015. Quando foi em 2015, já tava, assim, nas relaxadas, já, que eu sabia que era no tento de Deus, não era o meu tento, eu sabia que a tronestra de Deus iria se cumprir na minha vida, uma hora ia se cumprir, não tava mais naquela coisa, assim, de vou engravidar, vou engravidar, já tava, já, relaxada, e deixando na mão de Deus. Quando chegou em fevereiro de 2015, eu já não tava mais, assim, fazendo padelinha na candidata de menstruação, tava vivendo, deixando por conta de Deus. E nisso eu não me dei conta que a minha menstruação de fevereiro tinha se atrasado. Nisso eu fui fazer uma diária, e eu comecei a taçar muito mal, eu fiquei com a dor de dente, gente, que a minha cara chegou a ficar torta, eu fiquei muito ruim. E nisso eu fui até o Neutastor, o Neutastor já tava ficando meio esquisito, eu fui até o Tastor, né, da congregação, onde eu congregava, e fui ter de oração pra ele, né, porque eu fiquei muito ruim, eu não sei ter detesas, eu não melhorava, eu não melhorava, só que eu nem me liguei que eu pudesse estar grávida. Isso de atriz já tava com 14 anos, nem me liguei que eu pudesse, não, agora eu tô grávida. Tinha uma oração que acontecia na casa do Tastor, tudo, era um cômodo, assim, só tava a oração, era todo dia, meio dia. Ali foi eu, ele, meu esposo e minha filha, e ali, aquele Tastor, com a outra, assim, olha, eu não posso orar pra uma mulher sozinha, mas eu vou orar pra você, entarticular. Ele te disse que o Neutastoso, né, que ele ficasse lá fora, e eu ali, sem entender nada, né, eu falei assim, ah, Neutastoso tá aí, ele não, eu vou orar pra você, entarticular. E me chamou, ele foi dando na minha cabeça, e ele começou a orar exatamente desse jeito, dessa maneira. Ele sabia que o doadrão que o Neutastoso tinha, né, ele começou a orar, assim, Senhor, retreenda o estrito de adultério, vai queimando o estrito de adultério, começou a orar, assim, começou a retreender o estrito de adultério na minha vida. Acho que o Tastor já imaginou que eu estava grávida, sem eu, até mesmo não ter imaginado, só que ele não creu no poder de Deus, que Deus pudesse ter curado o Neu Narido. Na cabeça dele, eu tinha traído o Neu Narido. Aí, gente, na mesma hora, o Neu encheu d'água, e eu lembrei que eu tinha lido, né, a história inteira de Ana, tinha lido primeiro a rei, segundo a rei, e eu tinha enraizado bastante na presença do Senhor, já nessa época, e ali eu comecei a lembrar que Ana também, ela não foi compreendida. É o seu líder estritual. Ana, quando orava, o líder estritual dela, falou pra ela, para de se entregar, não estar o dedo e dedida forte, você está engregada. O líder dela achou que ela estava engregada. E ali comigo não foi diferente, o meu líder estritual achava que eu estava em adultério, porque ele imaginou que eu estivesse grávida, mas ele não imaginou que eu fosse o Neu Esposo, porque ele já não estava mais cleno no poder de Deus, que Deus pudesse curar o Neu Esposo, sem que o Neu Esposo tivesse feito a cirurgia. Ali, a gente convencia que o Neu Esposo, claro, saí dali, convencia que o Neu Esposo tinha acontecido, e é claro que a gente se afastou da congregação não nos afastamos de Deus, nós nos afastamos daquela congregação, começando a congregar numa igreja que era do Neu Ministério, só que com outro pastor, não mais com aquele pastor. Passou um dia, eu fiz a exame e aí eu estava grávida, gente, confirmado, eu estava grávida, gravidíssima, agora Deus, do Ezequiel. Aí a gente se afastou, essa igreja é um daivo mais afastado da minha casa, chegou um dia, nunca nós fui na igreja dele, gente, não tinha tido mais contato, chegou, e que tinha acontecido outras coisas também, né, além de ter feito isso, tinha acontecido outras coisas. Chegou um dia, eu estou lá na tracinha, gente, quando Deus honra a gente, quando Deus honra os seus. Eu estava na traça, assim, com meu filho no colo, ele olhou e ele falou assim, essa é a criança da revelação, da renonaria? E aí eu falei, sim. Ele falou assim, nossa, mas é a cara de Deto, é igual o Deto. Eu olhei para ele e falei assim, glória a Deus, Jesus honra os seus, porque mesmo a boca, né, que foi usada para falar que eu estava em adultério, foi a boca que foi usada para glorificar o nome do Senhor na minha vida, porque Deus sabia do meu particular com ele. E ali Deus permitiu encontrar com ele, que ele falasse em púdrico, ele falou isso com a tracinha cheia, ele falasse em púdrico, é a cara do seu narido e meu filho é muito parecido com o meu narido, gente, até o jeitinho dele é igual o do meu marido, e você está a honra e glória de Deus. E, gente, eu estou relatando isso aqui, porque tem mãe que está tentando engravidar, tem mãe que não consegue, que não tem dinheiro, que às vezes tem um autodrama de saúde e não tem dinheiro para uma cirurgia, não tem dinheiro para um tratamento. Eu quero falar para você nesse vídeo que o mesmo Deus que adriu a Arnalda e a Adriana adriu as linhas também é a Adraçú.